Ahn... Interessante isso, hein? Gostei, hein? Tem isso aqui, pelo amor de Deus? Tem isso aqui, pelo amor de Deus. Dá pra usar isso aqui, pelo amor de Deus? Não dá pra usar isso, pelo amor de Deus. Eu tô queimando! Ah... Seja muito bem-vindo, meninos, seja muito bem-vindo, meninos, para mais um episódio V-Rising, aqui no Homem. Eu sou o Mancha. E eu sou o Vito, aqui agredindo violentamente essa pedra, porque ela me ofendeu. Isso, exatamente. Hoje, vamos nos mudar de casa, é isso, Vito? Vamos nos mudar. O senhor já contratou o caminhão da mudança? Já chamei o Gato Preto aqui, já. Já... Pô, o senhor tá sendo pago para fazer merchan assim, de graça? Nunca! Infelizmente. O que eu percebo é que eu falei, tá sendo pago para fazer merchan de graça. É, pois é, mas estamos aqui pra isso. Você tá aí, tá curtindo, tá achando mais interessante, deixa a descrição do seu comentário, o sol vai raiar, é um ótimo momento pra fazer uma mudança, e vambora, Vito. Vambora, eu tô aqui agredindo as estruturas locais. Tô vendo. Pra ver se a gente libera espaço. A gente vai botar o coração do castelo por aqui, por enquanto, que tem uma entrada aqui. Vá mostrando a sua tela aí que deve acontecer coisa mais importante aí do que aqui. É, tem uma escada aqui, então a gente vai partir daqui. Ah, o cavalo. vai precisar de uma tesoura sem ponta. Você já fez essa piada, cara. Não, não bate igual. Então, o senhor, o senhor me conhece há muito tempo, o senhor deve saber que eu acabo me repetindo e não me referindo. Ah, sim. É, eu tô tentando chegar lá. O problema é que lá tá no sol. Ah, peraí, tem uma sombra aqui, tem uma sombra aqui, tem uma sombra aqui. Aqui a gente trabalha com planejamento. Exatamente. Realocação de castelo. Conectar um coração de castelo. Ah, agora sim, Vitor. Cadê o outro? Caraca, o outro tá lá embaixo. Conectei o coração do castelo. Mochilas de viagem. Estas mochilas de viagem armazenarão todos os itens que você realocou usando o coração do castelo, de realocação do castelo. É isso que eu preciso. Botar uma mochila aqui primeiro, sair procurando a sombra. Ah, aqui tem o que a gente botou. Fica lá, ó. Ah, interessante isso, hein. Gostei, hein. Tem isso aqui, pelo amor de Deus? Tem isso aqui, pelo amor de Deus. Dá pra usar isso aqui, pelo amor de Deus? Não dá pra usar isso, pelo amor de Deus. Eu tô queimando. Ah... Agora de forma menos... Invecida. Sofreu? É, pois é. Como isso também. É, vamos ser sinceros, né? Isso não vai funcionar. Retomando aqui o que a gente tava fazendo. Eu sigo na limpeza. Você segue limpando, tá bom. Aqui eu não consigo mais. Ah, não dá pra botar aqui. Eu tô tentando, pelo menos, trazer as coisas que a gente tinha lá. Então aqui, ó, tem o número 11 ali. É mais ou menos a... É mais ou menos não. É a quantidade de pisos que a gente tinha no outro castelo. Correto. Pisos desse tipo, né? É... É, desse tipo. Não, tem aqui os outros pisos também. E ficou aquele de pedra... Pedra rachada é o que tava no corredor. Isso. Por isso que tampou. É, tem o set aqui. Eu vou tentar botar aqui o simples. O pedra rachada que o senhor chamou é o simples, né? É, o que faz só com pedra... Só com pedra, né? Tá. Os outros pisos demandam coisas mais elaboradas. Vou colocar as paredes aqui. Isso não vai funcionar. Vai sim, vai sim. Vai funcionar sim. Tem um... Tem um servo ali me olhando e atrapalhando o rolê. Agora ele foi embora. Ele tá olhando e falou, cara... Tá ligado que eu morava aí, né? É. Provavelmente é isso mesmo que ele tá dizendo. Vão acabar as... Ah não, vão não. Tem 22 paredes ainda. Eu não posso construir aqui. Ah, estamos fechando aqui o castelo, hein? Quem diria. Cadê a porta? Entrada do castelo. E temos uma porta. Pronto. Tá aqui. Espero que o... Ah não, tá fechado ali. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver se vai ter teto. Teto, Vitor. De primeira, quem diria. Pô, aí sim. Ah, deixa eu trazer as coisas de volta. Caixão de serva. Temos dois. Daí o Igor. Pô, o... Os servos vêm a reboque? Os servos... Vem todo mundo. Vem... Vem a galerona toda. Deixa eu botar as coisas aqui de volta. Bancada simples. Aí você vai botando as suas coisas que você fez, né? Sim. A ideia... A ideia é essa. Ah, o que que temos aqui mais? Tem os armazenamentos todos. Vou botar nesse cantinho aqui. A gente vai melhorar o castelo, tá? Isso aqui é só pra trazer as coisas de volta. Sabe como é que é, né? Acabou de fazer a mudança, é um problema certo. É, pois é. Aí, armazenamento geral. Vou colocar aqui. Tem um. Tem dois. Tem três. Rapaz, eu vou ter que aí botar... Por que que eu não consigo colocar? Por que que eu não consigo colocar? Por que que eu não consigo colocar? Porque já... Porque já acabou. Aí aqui a gente coloca as... Paradas que... Os específicos de cada coisa. Eu ia falar que eu tô capinando, mas... Não é exatamente isso. Onde é que entra nesse... Nesse... No cantinho aí. Perto do... Perto da escada. Refino, pô. Refino, cara. Seria bom... Tem um servo dentro do castelo, cara. Eu vou trocar... Eu vou trocar o piso aqui. Pra fazer meio que uma micro sala... De refino. Entendeu. Só faça outra. Ih, não. Tem que esperar acabar. O que? Tem que esperar acabar. Não funciona, não. Ah, droga. Isso aqui é só o... A planta azul. Planta baixa do negócio. Ou alta. Sei lá o que que é. Queria esvaziar meu inventário. Não, não existe. A gente tá aqui colocando. Tem esse negócio aqui de... De... Eu vou deixar do lado de fora. Se a gente quiser chamar o Nibor novamente. Curtume. Cadê o Curtume? Tô botando... Eu não sei. O senhor consegue interagir? Aperta aí o... Eu não consigo, não. Tentei mexer aí na... Serraria aí. Pra botar madeira. Pra fazer o tal. Não, não. Interagir que eu digo. Trazendo as coisas também. Ah, eu esqueci como é que faz. É o B. Pô, esse servo tá de sacanagem. Tá entrando e saindo do castelo. Está... Vou fazer como no... No ponto do... Rômulo e Remo. Ah, tô ligado. Vai ver que a gente funda a Roma aqui. Não tá sabendo. Ninguém pula por sobre as muralhas de Roma. Ah... Área de cultivo não vai rolar. Temos janelas. Deixa eu botar o teleporte do castelo. Vou botar do lado de fora também. Área de cultivo... O senhor já colocou tudo? Já botei o resto todo, eu acho. Tá faltando só... Esses bagulhos aqui pra... Ficar iluminado. Ele falta um. E agora não falta mais. Eu acho que foi tudo. Tem as áreas de cultivo pra colocar. Vem junto... Os... Se vier e é... É stonks. Servos? Um... Dois... Três... Se vier as plantinhas junto aí eu... Tá, tá, tá. Aí eu vou ficar feliz. Peraí que já foi aqui... Ah... Ah... Rapaz... Negócio de mudança é legal. Pô, eu demorei pra caramba pra fazer isso quando eu tentei. Achei tedioso. Ah... Tá uma bosta. Mas é o que a gente tem. O senhor botou o teleporte lá de fora. Eu botei. Porque do lá de dentro ia ocupar muito espaço. Ó, o servo veio visitar a open house. My castle requires more blood. Os objetos obrigatórios não foram posicionados. Os objetos obrigatórios não foram posicionados. Tá sobrando parede aí, cara. Não, mas eu tô com a sacola... Com... Com o saco aqui. Quais são os objetos? Janela? Não sei. Aqui já foi tudo. Área de cultivo. Teletransportadores. Pesquisa. Fabricação. Amazenamento. É... Coloque estruturas obrigatórias. Faltam duas. Cara... Eu tô colocando janela aqui, sei lá. Não, tem duas estruturas obrigatórias faltando. É só ver o que que tem dois aí. Olha... Não sei. Não, não é janela. Temos uma piscada. Gente. Bota escada aí aleatória ligando nada ou coisa alguma. Ah, faltam dois braseiros. Será que é isso? É a única coisa que faltam dois. Botei a escada na escada. Não é o braseiro não. Ah, pô. Nossa escama, maluco. Ah, é verdade. O escaxão. O escaxão. O escaxão, isso. O importante aqui é ser coerente. Exatamente. Pera aí. Vai ficar no meio do caminho. Porque eu esqueci deles, então não tem espaço pra eles. É melhor do que deixar no meio do nada. Pra fora. É, tem isso também. É, fica do lado de fora. Pronto. Foi. Agora sim. Agora a gente pode se mudar. Atenção. O que não for vai ser convertido em recurso. E vai pra mochila de viagem e confirmou. Tá chegando, Vitor. Rapaz. Aí, ó. Ó o Igor aí. Igor e Beatriz de volta. Pronto, garoto. Aí, ó. Pô, deixa eu botar as madeiras pra fazer aqui, porque eu... Camarada tava na vontade. Mô, eu tô com... Tinha mais de 9 mil madeiras aqui pra fazer, cara. Eita. 9 mil são bastante madeiras. É... O quê? Não, tem que... Vou... Vou dar uma distribuída aqui nos... Nos... Se eu distribuo. Rapaz, agora a gente tem que melhorar a nossa... Nossa vida, né? Pedra também pra ca... Tamba. Isso. Personalização de armadura. Você pode alterar a... Pô, agora, moço? Pério mesmo? O quê? Ah, o pessoal tá... Pô, que isso, gente? Que que foi? Que que foi? O Igor e a Beatriz mataram o servo aqui, ó. É, e são nervosos pra caramba. O servo deu mole... Deu mole e já era. A pedra só serve pro triturador? Só, né? Acho que, por enquanto, sim. A gente tem que fazer... Tem a mesa de alquimia pra fazer, que a gente não precisa exatamente agora. E temos que fazer a... O baú de materiais tá onde? Eu não liberei o... Eu não liberei o cara, não? O que precisa pra liberar as coisas? Porque eu não tô vendo a ferraria. Onde que faz a ferraria? Você já tá vendo aí a ferraria? Não confundir com serraria? Ferraria... Ferraria, achei. Ferraria, produção, fabricação. Esse é de essência de sangue. Ih, tem que ter lingote de ferro. Oxe, como é que faz lingote de ferro? Será que dá pra fazer na... Dá, tem um lugar aqui, ó. Mina de cobre dos bandidos. Eu tô no sul. É aqui, ó. Mina de ferro assombrada. É lá que a gente tem que ir. Não, cidadão. Se eu... Eu me referia, antes de conseguir concluir o pensamento. Sim. Se dá pra fazer no nosso forno normal aqui. Dá. Cara, a gente tem muita pedra, muita madeira. É uma das receitas, ó. Cadê? A receita é aqui. A gente converte 20 minérios de ferro em uma barra de ferro. Essa marcação aqui... Não, eu não tô vendo. Ah, tá. Ah, é esse... Negoção aqui que você marcou. Tá. Uhum. Beleza. Eu ia fazer o seguinte. Vai ficar em dia. Deixa eu trocar o piso. Antes de... Não, então. Melhor ainda. Deixa eu trocar o... O... O piso aqui do... Do castelo. Pra... Cadê? Piso de oficina, não. É piso de forja. Provavelmente. Precisa de tijolo de pedra e lingóia de cobre. Eu quero saber se eu preciso fechar isso numa parede. Ou eu posso só colocar a galera na mão. É... Tipo isso aí. Vou dar uma sondada aqui no exterior, ver o que que tem na nossa vizinhança enquanto o senhor... O senhor vai lá. Trabalha. Eu estou tentando trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Pois é. Cadê? Piso de forja. Vou botar um piso de força normal. Se por acaso eu falar que eu morri, o senhor... Eu vou aí te ajudar. Pode deixar. O senhor não está sozinho nessa. Na morte? É verdade, né? Estamos juntos na morte. Estamos juntos. A gente somos vampiros. É de fato piso de forja, mas não está indo. Reduz o custo com todos os pisos... Ah! Do cômodo. Preciso fazer cômodos. Tem que fazer cômodo, Victor. O senhor vai brincando de The Sims aí. Eu não? Esse veterano da milícia aqui, vinte por cento... Tá com cara de que esse... Se esse martelo pega no meu dente... Eu não morro do nada tão cedo. Não. Que que não foi? Ah! Um é piso de oficina. Ah! São coisas diferentes. Nacional confunda, alhos com bugalhos. Eu estava confundindo. Ahn... É piso de oficina e não piso de forja. Piso de forja, veja só você. Só sai para a fornalha. Interessante. E na real é o que a gente precisa, né? Então... Eu estou aqui dividido. Estou com o coração dividido. Rapaz, eu achei um cavalo. Então, pega o outro cavalo e você... Nomeie para molar. Um nome bastante incisivo. Nossa senhora! E eu achando que eu estava mal. O senhor... O senhor vai te convir que em termos de dentes a possibilidade de trocadilhos não era grande. É verdade. Ai, achei minério de ferro. Ai, show! No baú aqui. Ahn... Eu estou tentando colocar... Fazer um... Rapaz, achei mais coisa aqui, hein. O senhor está achando coisas aí? É, eu estou... Eu estou fazendo a linha porque... O senhor... O senhor vai distrair mais visitas. Eu estou tentando ampliar o castelo. Veja só você. Beleza. Tá, como é que destrói mesmo as coisas? Ah, desmontar é no... É no... Na barra de espaço. Na barra de espaço, é. Ah, foi aqui, foi ali. Tem coral de caçador de sangue. Rapaz, eu não era a intenção, mas eu estou achando um monte de minério aqui dessa galera. O senhor está indo... O senhor está indo... O senhor está indo para o negócio de minério? Ou não? Não! Eu estava aqui no... No... Como chama isso? Um assentamento aleatório aqui. Ah... Entendi. Eu estava matando a galerinha. Ah, boa. Eu vou... Vou dividir então aqui de lado, ao invés de dividir... Ahn, dá para bater em cima do cavalo. Dá, dá. Putz, apertei o botão errado. O senhor chamou o cavalo de molar? Ainda não, eu não descobri onde que... Ainda não. É só apertar o tab enquanto montado no cavalo, que você tem que colocar tanto fibra, quanto... Eu sinto que eu estou indo para o lugar errado. Acontece. Nas melhores famílias. Cara, nosso castelo está muito feio. Mas assim, é o que a gente tem no momento. Eu vou te fazer uma pergunta de cunho filosófico. Eu vou ter agredido enquanto em cima do cavalo, que eu não estou conseguindo passar a marcha aqui. Ah, tá. Quando é que ele foi bonito? É, tem isso também. Mas a gente tem que melhorar isso aí, cara. A gente não pode ficar assim. Tem, mas a gente tem que investir tempo fora das câmeras aí para... Mas como é que a gente vai cair dentro do Drácula se o nosso castelo é uma porcaria? É uma questão de prioridades, né? O Drácula não vai respeitar a gente assim. Achei o mestre, achei o mestre. Qual deles? Jaden, a caçadora de vampiros, alguma coisa assim. Eu passei correndo rapidão. A minha sorte é que eu estou de cavalo. Esses mestres que ficam zanzando para lá e para cá são um problema sério. Muitos. Deixa eu colocar uma porta. Eu só queria voltar para casa, gente. Eu estou tendo que contornar aqui a... Nosso domicílio para poder entrar pela outra ponta. Aqui é a oficina. Eu não posso construir aqui. Por quê? Acabou. Acabou tábua. Ah, o senhor botou para fazer tábua aqui até o... Botei. Tem tábua aí até... Até não aguentar mais. Vamos botar nesses termos. Vai fazer chão de taco aí até... Até construir a casa do Drácula. Entendi. Tá bom. Posso entrar de cavalo? Posso? Pode, pode. Aqui não é o parlamento britânico não. Pode entrar de cavalo. Beleza. Tem mais 25% de... Aqui na forja. E na... Ah, tá aqui. Cavalo. No triturador e nas outras paradas. Já coletou. Meu Deus. Meu nome bem zoado no aleatório aqui, né? A bancada tem que ficar no de forja. Seja só você. Hum, interessante. Vou ampliar então aqui o lugar de fora. Rapaz, descobrindo coisas nesse episódio. Esse episódio é um episódio da descoberta. Tá bom. Estou aqui me descobrindo. O que é isso? Deixa eu ver aqui qual que é esse. Olha que a gente nem pode fazer armário. Esse é laboratório de alquimia. O curtume é qual? Piso de alfaiataria. Esse não temos ainda. O que é que tá parede aqui? Me... Empatando o rolê. Eu vou fazer algo importante então. Vou aproveitar que o senhor tá aí. Ah. Colocar o minério de ferro pra... Ah, vai lá. A gente já tem 25% de... Só apertar o botão certo. Ajuda muito. Trabalha de forma inteligente e não difícil. Interagir com uma estação e eu não consegui ver o... O texto do... O que que é? A forja é só a bancada simples, não é? É, a forja é só a bancada simples. Então deixa eu pegar você. Acho que olha. Você aqui. Botar... Acho que eu vou botar você no outro lugar aqui na... É. A gente já pode fazer a prensa de papel? Tamo dando... Já podemos. Não estamos fazendo de otário que somos. Onde é que fica a prensa de papel? Fica aqui ó. Tábua e lingote. Vê qual é o benefício dela aí. Aí botem... Provavelmente deve ser oficina. Deixa eu ver. Onde... Eu preciso de materiais. Eu tô sem nada na mão aqui. Tá aí ó. Nesse baú aí ó. Baú de materiais aí que eu botei. Tábua... Lingote pega metadinha. Rapaz, mas isso tá uma bagunça. Tá ligeiramente zoneado. Eu tenho... Só tem pra mim. Se eu puder sair daí, o senhor vai me ajudar por deveras. Eu... O senhor botou a parede onde eu ia colocar a prensa? Ah, então... Então foi revanche. É... Onde é que eu vejo que piso que dá bônus, né? Dá... Tem que colocar o bagulho primeiro. Se você abriu... A coisa... Ahn... E der rover no... No 25% Ele te diz qual o piso que é necessário. Piso da biblioteca. Temos piso da biblioteca? Não. Não temos piso da biblioteca. Pra fazer papel você vai precisar de... Serragem e fibra vegetal. Vamos... Pô, serragem deve ter as pampas aí, né? Bota aqui no... No negócio normal aqui. Depois a gente vê esse piso aí diferentão. Vamos lá, vamos lá. Bota aqui desse lado aqui do castelo mesmo. Depois a gente vê o que é que faz. Olha a diferença que eu tô... Olha o pesado, olha o pesado. Aí vamos dormir um de frente pro outro. Ui. Nosso... Nosso relacionamento já não é mais o que era antes. Antes tá... O fogo... É verdade. É isso, né? Acabou aqui, né? Cadê a fibra vegetal, gente? Tá lá no negócio lá de erva. Que cura um yakal, mano. Rapaz, tem pouca, né? Se eu não bote muita porque tem que... É comida do cavalo. Se eu bote... Se eu botou comida pro molar? Se não o molar vai morrer. Eu botei... Se ela tinha 36 no meu... 32. Coitado. Eu acho que eu tinha mais ou menos isso também. Ah, as sementes vieram pro meu inventário. Olha que coisa boa. Deixa eu botar as sementes aqui. Vou botar aqui. Terragem. Terragem. Cadê as serrarias texanas? Cadê? Pô, tem menos pó de madeira aqui do que eu acreditei que teria. Isso tá guardado. Ah, deve tá no... De material, né? Deve, deve tá no de material. Isso não vai funcionar. Agora vamos começar... Já dá pra produzir os manifestos por aqui. Ah, show. O senhor tente não produzir papel demais... Fora do que a gente precisa. Por que? Porque senão tem que ver o quanto que a gente precisa em termos de pesquisa, né? Quanto falta de papel? Rapaz, eu tenho que olhar a bancada aqui da biblioteca. Temos um, dois, três, quatro... Cinco itens a descobrir. Que deve demandar 250 papéis. 250 papéis a gente consegue fazer com mil serragens e mil fibra vegetal. Então, o limitante aqui pode ser serragem. Vamos tirar mais serragem aqui. Beleza. Se eu fiz as contas corretamente, deve passar pouco disso. Vou guardar o resto do material. Tu pegou tudo, todos os... Eu vou botar um stack de 3 mil no siso. Ah, eu botei em dois. Eu só vejo o que o senhor quer fazer aí com o seu cavalo, com o molar. Quer dizer, não tem o seu cavalo, né? Tem o nosso cavalo. Porque aqui somos vampiros de esquina. Exatamente, vampiros comunistas. Aqui a gente distribui porrada igualmente pra todo mundo. Exatamente. Quem vier, põe. Exato. Eu tenho joias... Eu tenho joias aqui que não vale a pena. O senhor usa o lobo espectral? Uso. Tem uma joia melhor aí pra ele? Não sei. Não, é nível 1 também. Se eu der uma olhada aqui, se... Ah, nível 1... A minha é... Cadê? Tu jogou aí no chão? Joguei no chão. Capaz de ficar bonito, brilhoso. É... Qual que é essa aqui? Nível 1. O lobo atingiu um alvo enfraquecido. Consegue dois acúmulos de fantasma. Eu vou voltar pra você após o último salto com 88% do seu poder mágico. Não, prefiro continuar com o que eu já tenho. Vou botar isso aqui no devorador. Eu coloco então no... Vou pegar... Já vai dar sem papéis aqui. Já dá pra desbloquear duas coisas. Não dá pra botar isso aqui na alquimia. Botar isso aqui num baú qualquer. Rapaz, vamos lá ver o... O que a gente tem que ver? Lá na mina de ferro? Ah, sim. Ah, deve ter ficado pronto aí. Ficaram prontas aqui as calças de andarilho das sombras. E o viajante do crepúsculo. É isso? É. Então beleza. Então... Vamos lá. A gente pode provavelmente fazer a ferraria aqui com o que deve ter ficado pronto aqui, não? Não sei. Deixa eu ver aí. Exatos 12 linguagens de ferro. Vamos ver quanto que a gente precisa. Produção... Fabricação, né? 32. Quanto temos? 12. É. Not enough wood. Not enough iron. Tá, é aqui embaixo. Eu vou de lobo mesmo. Tô com medo de perder o cavalo. Tá, beleza. A gente vai desbravar. É aqui embaixo. Na cara e na coragem. Isso. Mais com a cara do que com a coragem. Tem uma pessoa aí que... Andou pra mim e eu tô com medo de bater nela. Mas eu tô curioso ao mesmo tempo. Cara, eu... Eu não posso citar. Maldita curiosidade. Maldita curiosidade. Maldita curiosidade. Maldita curiosidade. Corre, maluco. Ah, ele veio atrás de mim. Ele vai... Ele vai invadir nosso lar. Que isso? Igor. Não, Igor. Você não tem... Não, eu pare para ele. Tem um outro encapuzado aqui que não era ninguém. Eu matei e não tinha nada. Que bizarro. Eu vou matar o Igor. Tu levou ele pra dentro do castelo? Ele veio atrás de mim e eu não... Mas tu foi pra dentro do castelo? Ai, Jesus. Ai, ai, ai. Ai. Ele bate do Igor. Igor, dá no Igor. Não, Igor. Não seja corajoso. Matou o Igor. Agora matou o Igor. Que que é isso, gente? Tem mais inimigos aqui. Esqueleto de armadura. Eu não vou falar nada. O cara foi... O cara foi pra dentro do castelo. Ele tá indo embora. Ele tá indo embora. Deixa ele ir embora. Não vai atrás dele, não. Eu? Tá doido? Vou embora. Na verdade... Ah, é você. Ufa. Sou eu. Ele tava voltando. Olha o desespero. Eu rejuveno. Ficar de luto por 10 minutos. É um luto temporário. É. Ai, meu Deus. Tá vendo, gente? É isso que eu tenho que trabalhar com esse tipo de pessoa. Sendo que fui eu que chamei o cara, né? Mas tudo bem. Eu tô aqui tentando... Ó, eu... Se eu coloque o VAR aí. Ah. Quem agrediu o cara primeiro fui eu. Foi você que agrediu o cara primeiro. Eu acho que nem essa o senhor pode colocar na sua conta. Ai, meu Deus. Eu vou fazer isso. Ah, bom. Agora finalmente lá pra... Eu tava tentando, mas tá passando brutamontes aqui. Eu tô esperando. O quê? Tô chegando. Tem uma outra encapuzada aqui, mas dessa vez eu não vou mexer por ele não. Percebeu que não faz bem a saúde. Ah, meu Deus. Nem um pouco. Caraca, o maluco de 50. O cara... Não tinha dó nem piedade pra lidar com a gente. Mas vou... Convenhamos. Ah. Dado que podia não ser ninguém... Foi um azar danado. Tinha um segundo que não era ninguém. Eles tão batendo em alguém aí, cara. Tá rolando... Ah, é um esqueleto. Deixa, deixa o pessoal lá. Deixa lá. Não se mete, não. Pox. Pox. Ah, é. A mina é mal-assombrada, né? Deve ter morto-vivo aqui pra caramba. Deve. Inclusive, o senhor... Fique de olho aí na sua reserva de sangue. Deve ser ruim de achar... Não, as minhas tão tranquilas. Caraca, tem um esqueleto... Besteiro ali. Que que é aquilo ali? Esqueleto mago. Deu medinho aí do esqueleto mago. E vou te enganar não, né? Por isso que eu vim pra cá. Rapaz... E quando que a gente vai cair dentro lá do esqueleto mago? Quando, 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 quando? No próximo episódio, rapaz. Eu tava completamente alheio aqui. Alheio, né? Eu percebi. Ó, o primeiro episódio que a gente... Bem, tecnicamente a gente tentou... A gente bateu no mestre. É, teve mestre. Não da forma como a gente esperava. Ah, não. Porque tá certo a gente... O, o, o... O Quincy ficou no outro episódio. Cara, tem um... Eu ouvi um som aqui esquisito de mestre. Mas tô aqui dentro da barraca aqui em posição fetal. Senhor... Ah, e é isso. Você tá aí, tá curtindo, tá achando maneiro? Deixe seu like, deixe sua inscrição. Deixe seu comentário. Conte pra gente o que que tá achando, o que que tá desachando. E vambora, Victor. Vambora, vambora. Você que chegou até aqui. Você é o melhor que nós temos. Já fez tudo que o Mancha pediu. Considere dar aquela apoiada no canal. Isso. É verdade. Vou me apropriar da frase do meu amigo Mancha. É mais barato que o de batata. Que isso. Se eu arrume outro vegetal tubérculo. Mais barato que um quilo de abóbora. Sei lá. É a coisa que eu pensei. E se estiver gostando do que a gente tá fazendo, considere assistir o que a gente tem produzido de mais relevante, não é verdade? Isso. Clica aí no meu retângulo pra ver o que a gente tem feito de mais novo. Ou clica no retângulo do Mancha pra ver o próximo episódio. É mais barato que eu vou deixar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.